Povo brasileiro, depois dos atos de 7 de setembro, com a queda de Bolsonaro, que Bolsonaro caiu, acabou. Isso já é carta marcada que está fora da política, pois nem partido nenhum aceita Bolsonaro como candidato e nem como membro do partido. Então isso está fora das eleições. E hoje o que nós vemos no Brasil foi a manifestação do MBL. Essa turma que pariram Bolsonaro e foram os pais do golpe contra a Dilma. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, manifestação fracassada com Ciro Gomes em cima de Palanque, outro que se candidata só para preencher a vaga partidária, porque não chega lá de jeito nenhum. Então não existe segunda via, terceira via, disso vocês podem ter certeza, que 2022, quem está chegando aí, vocês sabem quem é, e com certeza esse não precisa fazer campanha e nós vamos longe. E o dia 2, agora tem a manifestação da esquerda por fora Bolsonaro. A manifestação nossa, da esquerda brasileira, que gosta do povo trabalhador e que protege o trabalhador brasileiro. E isso nós esperamos contar com você nas ruas e eu estarei em qualquer lugar desse país pelo fora Bolsonaro. Um abraço a todos os brasileiros e Lula 2022. Um abraço a todos os brasileiros e Lula 2022.